Música Presidenta Dilma Rousseff dá posse aos novos ministros da Secretaria de Relações Institucionais e da Pesca. Hospitais da Rede Sentinela tem até o fim do mês para enviar informações para permanecerem no sistema. O Ministério da Educação dobra recursos e investe 70 milhões de reais para incentivar projetos de extensão nas universidades. E veja também. Sistema de Seleção Unificada vai oferecer este ano 26 mil vagas, 10 mil a mais que no ano passado. O Sisu permite que o aluno concorra a vagas nas universidades de todo o país sem precisar se deslocar para fazer o vestibular. O Brasil pode fornecer amendoim para projetos de combate à fome dentro e fora do país. Crianças da África e do Haiti já são tratadas com suplemento à base de amendoim para vencer a desnutrição. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite, boa noite. O Brasil pode fornecer amendoim para projetos sociais de combate à fome dentro e fora do país. Para combater a desnutrição, crianças da África e do Haiti são tratadas com um suplemento alimentar feito à base de amendoim. Essa experiência virou um dos assuntos principais em discussão na 5ª Conferência Internacional Científica de Amendoim. Sabe aquele amendoim encontrado nas prateleiras dos supermercados? Pois é, nem todo mundo sabe, mas esse grão é tido hoje em dia como uma das principais alternativas para combater a subnutrição. Segundo relatórios das Nações Unidas, um quarto das crianças que vivem no continente africano morrem antes de completar 5 anos por causa da alimentação precária. Para tentar reverter o quadro, há 6 anos, pesquisadores americanos desenvolveram um suplemento alimentar à base de amendoim, leite em pó e açúcar, que é distribuído no território africano e também no Haiti. A pasta não precisa ser cozida ou refrigerada e é considerada uma boa opção para locais em situação de miséria. Por ser berço de espécies silvestres do amendoim, a América do Sul tem importante papel na segurança nutricional, principalmente porque é fonte de novos genes para o melhoramento do amendoim. De forma resumida, o processo funciona assim. Os pesquisadores colocam o pólen aqui na flor e a partir daí surge essa estrutura aqui de onde nasce o amendoim. E essa espécie será cruzada com aqueles amendoins comerciais para tentar encontrar uma espécie mais resistente. Bom, Adriana, para que isso? As espécies silvestres, elas apresentam características de interesse para o melhoramento genético, onde a gente pode encontrar resistências a pragas, a doenças, a seca. Então, a partir das espécies silvestres, nós levamos essas características para o amendoim cultivado e assim pode ser desenvolvida ao longo do tempo uma cultivar que possa ser cultivada nos diversos países e até mesmo nas diversas regiões brasileiras. Pesquisas de melhoramento do grão podem fazer com que o amendoim produzido aqui no Brasil seja fornecido em grande escala para projetos sociais de combate à fome dentro e fora do país. Nesse contexto, mais de 100 especialistas de 10 nações estão reunidos aqui em Brasília. Toda essa parte de diversidade alélica vai ser discutida, a utilização desse material silvestre para o melhoramento do amendoim, o sequenciamento do genoma inteiro do amendoim. Então, assim, são várias frentes que vão ser discutidas, mas no final das contas o objetivo maior mesmo é ter um amendoim de melhor qualidade, com uma produtividade maior, com maior resistência, que tenha um custo de produção menor, que possa ser mais utilizado em países em desenvolvimento. Uma das metas da conferência, que termina na próxima quarta-feira, é o desenvolvimento industrial de novas variedades de amendoim, com mais qualidade e aceitação pelo consumidor. E você sabia que o Brasil é o terceiro produtor mundial de frango e já assume a liderança na exportação do produto? O frango conquistou os mercados mais exigentes e atende hoje 142 países. A reportagem é de Adilson Mastelari. A carne de frango é produzida hoje em todo o país, com destaque para a região sul, nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. A região centro-oeste também começa a conquistar posições, principalmente o estado de Mato Grosso, por ser um grande produtor de grãos, como soja e milho. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil é hoje o terceiro maior produtor mundial de frango e líder em exportação no setor. O produto chega hoje a 142 países. A taxa de crescimento de produção de carne de frango deve alcançar 4,22%. Já nas exportações, a expansão deve atingir 5,62%, o que vai garantir ao Brasil a continuidade na liderança mundial. No Brasil, o consumo de frango por pessoa é de 43,9 kg, mais do que carne bovina, que chega a 37,4 kg por ano. Ainda segundo o Ministério da Agricultura, a legislação prevê a fiscalização da qualidade do produto e os esforços empreendidos pelo país para erradicar doenças aviárias têm contribuído para o aumento da produção e das exportações. A qualidade do nosso frango é uma das melhores do mundo, uma vez que você tem a integração entre os produtores e a indústria que controla toda a produção desde o nascimento do animal até o seu abate. Cada vez mais há um maior incremento, uma maior participação do emprego de tecnologia na produção dos animais que virão a ser abatidos para a produção de carne. Então você tem uma produtividade maior com uma sanidade e qualidade do produto brasileiro assegurado para todos os consumidores, seja os consumidores internos, seja os consumidores externos. Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é um grande produtor mundial de proteína animal e tem no mercado interno o principal destino de produção. No ano passado, 75% foi consumida no país. Uma das metas do Plano Brasil Sem Miséria lançado pelo governo federal com o objetivo de tirar mais de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza é a construção de 750 mil cisternas no Nordeste e semiárido do país. É o programa Água para Todos. O repórter Paulo Lassalve ao vivo tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A cisterna é uma tecnologia barata, eficiente, popular e participativa de se captar e acumular água das chuvas em regiões semiáridas. É por isso que o Brasil e o governo brasileiro quer multiplicar este sistema com o programa Brasil Sem Miséria e Água para Todos. Quem vai dar mais detalhes sobre esta iniciativa é Maia Takagi, secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, secretária. Como que é a característica dessa cisterna que o governo brasileiro já vem utilizando e que agora ele quer multiplicar? Características em termos de capacidade de água e atendimento das famílias. Boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. A característica da cisterna é uma, como você mesmo falou, uma tecnologia social que já foi apropriada pela sociedade no semiárido, que chama cisterna de placa. São cisternas que são construídas em blocos de cimentos e você consegue formar rapidamente um pedreiro que consiga construí-la. Você faz uma base e as paredes com uma capacidade em torno de 16 mil litros, que é o suficiente para passar pelo período da seca nas condições do semiárido. Cerca de oito meses para uma família, para consumo apenas humano, para bebida e cozinhar no máximo, mas é o mínimo que se pode garantir, que é o direito a acesso à água, nessas condições de uma família em torno de quatro pessoas. Agora, nessas regiões muito secas, o governo quer levar água potável por meio das cisternas, mas também quer, de uma certa forma, incentivar os sistemas produtivos e arranjos agrícolas locais, não é isso? Sim, nós temos duas vertentes do programa Água para Todos no plano do Brasil Sem Miséria. Um é o acesso à água para consumo, que são essas cisternas que captam água do telhado, da chuva, pelo telhado e é suficiente para consumo humano. A outra são cisternas maiores que captam água da chuva que possam ser utilizadas para produção, para irrigar uma horta, que possa melhorar a condição de segurança alimentar da família ou de uma associação, de um conjunto maior de famílias. Então, são essas duas vertentes, que a gente chama de água para consumo e água para produção. E qual que é a previsão de investimentos no Água para Todos até 2014? A estimativa é de que esses investimentos cheguem a 2 bilhões acumulados para o Água para Consumo, em torno de 1 milhão e 300 para a água para produção. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, recomenda que o passageiro com voo marcado para a região sul do Brasil ou para a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, antes de se dirigir ao aeroporto, deve consultar as companhias aéreas. O motivo é a chegada de uma nuvem de cinzas emitidas pelo vulcão chileno que está atrapalhando o espaço aéreo brasileiro. Só hoje, pelo menos 35 voos foram cancelados. Os novos ministros da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Pesca tomaram posse hoje no Palácio do Planalto. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e a sociedade brasileira precisam trabalhar juntos para promover o desenvolvimento e a inclusão social do país. A troca já havia sido anunciada na última sexta-feira, mas a cerimônia concorrida no Palácio do Planalto selou a reacomodação no primeiro escalão do governo. Luiz Sérgio deixa a Secretaria de Relações Institucionais e vai para o Ministério da Pesca e Aquicultura. Recebo esta indicação como um novo desafio. Temos pela frente a tarefa de valorizar o pescador artesanal, estimular a pesca industrial e o desenvolvimento da indústria de pesca. O nosso desafio é levar o Brasil a figurar entre os maiores produtores do mundo. Temos quilômetros e mais quilômetros de costas, rios e lagoas. Temos uma imensa força de trabalho e temos um governo sensível às necessidades do setor. Jaide Lissalvate percorre o caminho inverso. Deixa a esplanada dos ministérios e se instala no Palácio do Planalto para coordenar a relação do Executivo com o Congresso Nacional. Para que o Brasil continue crescendo, distribuindo renda e se firmando cada vez mais como um país justo e soberano, é necessário que cada um e todos nós assumamos plenamente a nossa responsabilidade de governo. A presidenta Dilma Rousseff também reafirmou a importância do diálogo para governar o país com a força das maiorias e o respeito às minorias. Dilma Rousseff ainda ressaltou o imenso respeito do Palácio do Planalto pelo Poder Judiciário e pelo Congresso Nacional. A importância que meu governo atribui à atividade política se reflete na compreensão de que a continuidade das grandes transformações necessárias ao desenvolvimento econômico e social do Brasil só podem nascer da negociação, da articulação de interesses e da nossa capacidade de identificar afinidades e convergências onde, à primeira vista, só parece existir conflito e diferença. Hoje, no programa Café com a presidenta, Dilma Rousseff afirmou que a miséria nas grandes cidades vem pela falta de capacitação. Para mudar essa situação, o governo vai oferecer cursos para profissionalizar 1 milhão e 700 mil jovens e adultos e ainda vai oferecer crédito e incentivos. Nas cidades, há também pessoas que sequer entram nas estatísticas porque não têm endereço, não têm certidão de nascimento, não têm qualquer documento, nada. Nem sequer conhecem seus direitos. Então, vamos fazer um verdadeiro mutirão para chegar a elas, dar documentos e atendê-las em suas necessidades. Por exemplo, o caso dos catadores de papel e das pessoas que moram nas ruas. Os catadores não conseguem, muitas vezes, fazer coleta do lixo em condições adequadas e nem, tampouco, obter uma renda digna. Então, a primeira coisa que vamos fazer é incentivar a organização produtiva em cooperativa dos catadores de materiais recicláveis para melhorar suas condições de trabalho, aumentar suas oportunidades de ter uma renda e melhorar de vida. Vamos também apoiar as prefeituras para implantar programas de coleta seletiva com a participação dos catadores. Com cursos, treinamento, vamos capacitar milhares de catadores e fortalecer a participação na coleta seletiva de mais de 200 mil catadores até 2014. Nós estamos dando oportunidades para o aumento de renda dos catadores e, ao mesmo tempo, incentivando a preservação do meio ambiente. Durante o programa, a presidenta Dilma disse ainda que o governo conta com a participação de outros setores para acabar com a pobreza extrema, os supermercados. Os empresários vão ser nossos parceiros no Brasil sem miséria. Olha só, os supermercados se comprometeram a contratar pessoas que recebem o Bolsa Família, como caixas, empacotadores, auxiliares. E mais, estamos finalizando um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados para que eles comprem alimentos, frutas, verduras, grãos, leite, direto da agricultura familiar e vendam nos supermercados. Todos ganham com esse acordo. Os agricultores vão poder escoar a mercadoria, diminuindo o risco de perder sua produção. Os supermercados vão ter a certeza de que estão colocando em suas prateleiras produtos de ótima qualidade. O consumidor vai comprar alimento plantado com as melhores sementes, aquelas da Embrapa, e ao mesmo tempo vai estar contribuindo para o sustento dos mais pobres. Quando distribuímos renda, mais gente consome, mais gente produz, mais dinheiro circula na economia do nosso país. E isso é bom para todo mundo. Prorrogado até 30 de junho o prazo para que hospitais da rede Sentinela enviem as informações necessárias para permanecer no sistema. A Anvisa explica que o hospital que não enviar os documentos não vai mais fazer parte da rede. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. A Rede Sentinela existe desde 2002 e auxilia o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E para saber mais como é que ela funciona, vou conversar com Patrícia Fernanda Toledo Barbosa, que é da Anvisa. Como é que essas 247 instituições que fazem parte da rede Sentinela, elas ajudam e auxiliam o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Bom, essas instituições fazem uma adesão voluntária por meio de um termo de compromisso assinado com a Anvisa. E por esse termo de adesão, ela se compromete a fornecer informações por meio de um sistema informatizado a respeito do desempenho de produtos utilizados na atenção à saúde. Sejam eles materiais, sejam eles equipamentos de diagnóstico ou de terapêutica, sejam medicamentos. E também incidentes transfusionais, ou seja, reações adversas que acontecem do uso do sangue. Então, nós temos um banco de dados hoje que é alimentado em 68% de suas informações por essas instituições distribuídas em todo o Brasil. Na realidade, é um recredenciamento, não é? Porque não pode entrar instituição nova. Não, na verdade, pode entrar instituição nova neste momento. O que nós queremos é que as instituições que já fazem parte da rede, elas possam estar se adequando a novos critérios, possam ter um salto de qualidade, possam, inclusive, reverter políticas de gestões de risco, de gestão de risco, melhor dizendo, articuladas com vigilância epidemiológica, com controle de infecção, e que possam estar conjuntamente com esse risco associado ao uso de tecnologias em saúde, estar compondo um ambiente hospitalar, um ambiente de instituição de saúde mais seguro para os usuários. Quais são os critérios para esse credenciamento? Bom, a instituição precisa entrar no site da Anvisa, observar um documento que há lá, o site é o www.anvisa.gov.br. Nesse documento, existem lá os critérios em que elas podem se credenciar. Então, os critérios, eles basicamente compõem uma política de gestão de risco, que a instituição precisa nos apresentar. Nessa política, ela precisa estar apresentando seus mecanismos de identificação, de avaliação, de gerenciamento dos seus riscos, ligados à atenção à saúde e ao uso das tecnologias em saúde. Ela precisa também se comprometer a estar nos informando trimestralmente, alimentando o nosso banco de dados e informando o nosso sistema de que os produtos utilizados ali estão tendo ou não eventos adversos ou estão tendo queixas técnicas. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Lembrando, então, que o prazo termina agora, no dia 30 de junho, e quem ainda tiver dúvidas deve consultar o portal da Anvisa. Os jovens de todo o país vão ter mais oportunidade de concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Neste ano, são 26 mil vagas, 10 mil a mais que no ano passado. Essas vagas estão distribuídas em 58 instituições de ensino, entre elas, 19 universidades federais. Neste pré-vestibular, a maioria dos alunos pretende se inscrever para o SISU. Bruna diz que essa é uma forma mais fácil de se ingressar na universidade pública. Eu acho que a maior e a melhor oportunidade que hoje o jovem tem de ingressar na universidade é pelo SISU, porque é uma prova relativamente fácil e que dá mais oportunidades. O SISU permite que o aluno concorra a vagas nas universidades de todo o país sem precisar se deslocar para fazer o vestibular. Para isso, basta ter feito as provas do Enem do ano passado e não ter ficado com nota zero na redação. O candidato escolhe até duas opções de cursos. Durante o período de inscrições, essas opções podem ser alteradas, com base na nota mínima divulgada ao fim de cada dia. Eu acho bem democrático e bem interativo e dá um leque de oportunidade, né? Porque, ao mesmo tempo que você pode concorrer para uma universidade privada, você também pode tentar uma federal. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 22 de junho e a matrícula está prevista para os dias 27 e 28. A segunda chamada será divulgada em 2 de julho, com matrículas nos dias 5 e 6. Depois desse período, ainda há uma lista de espera para as vagas não ocupadas. Podem entrar na lista os candidatos não selecionados em nenhuma das opções e os selecionados para a segunda opção que insistem na primeira. O prazo para declarar interesse em permanecer na lista de espera vai de 2 a 7 de julho. No ano passado, estudantes tiveram problemas para fazer a inscrição para o SISU. O Ministério da Educação diz que o sistema está sendo aprimorado. Questões pontuais jamais são negligenciadas, elas são todas acompanhadas, mas elas não perturbam o sistema como um todo. É um sistema belíssimo na justiça, tanto é que você vê, vai crescendo a cada ano as inscrições no Enem, as inscrições e adesão ao sistema de seleção unificada. O MEC, como sempre, esteve atento na gestão, acompanhando tanto os problemas menores como antecipando aqueles problemas que podem ocorrer para que nós tenhamos isso feito com muita tranquilidade. As inscrições começam na próxima quarta-feira, dia 15, e vão até dia 19 de junho. Lembrando que só podem ser feitas pela internet. E o Ministério da Educação dobrou o valor dos recursos para o desenvolvimento das ações de incentivo a projetos de extensão em universidades brasileiras. Neste ano, o investimento chega a 70 milhões de reais. O professor Persico ordena um projeto que realiza debates públicos entre professores, movimentos sociais e a comunidade sobre problemas urbanos. O resultado é transformado em vídeo. Para o ano que vem, o projeto está inscrito num edital do Programa de Extensão Universitária do Ministério da Educação. Segundo o professor, mais recursos trazem mais vantagens. Pela proposta do PROES, esses recursos vão estar disponíveis no primeiro mês do ano de 2012. Então, nos facilita, nos tranquiliza para planejar as atividades do projeto ao longo do ano. E também agiliza os procedimentos administrativos que são necessários para viabilizar um projeto dessa natureza. Nesse ano, o valor financiado pelo Ministério da Educação para projetos de extensão universitária passou de 35 milhões para 70 milhões de reais. Com isso, o número de projetos selecionados passou de 550 para 710. As instituições estão apresentando projetos de excelente qualidade. Então, nós achamos por bem. Vendo a dimensão dos projetos, a qualidade deles, o alcance, a parceria com os outros ministérios, com as ações e órgãos do governo federal, nós decidimos aportar o dobro do recurso do que aportamos no ano passado, 70 milhões. Nós estamos com isso atingindo quase 2 milhões de pessoas nesse país, em diferentes localidades, e temos certeza que vai contribuir muito para o avanço social do nosso país e para a formação do nosso estudante, para a qualidade e competência desse estudante. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.